Do Vale do Aço para o Vale do Rio Doce, em Caratinga, durou cerca de 12 horas. O incêndio que destruiu completamente um galpão que armazenava alimentos que seriam destinados a crianças e adolescentes da rede pública de educação. As chamas tiveram início ontem, no fim da noite, e só foram controladas hoje pela manhã. Foram gastos cerca de 30 mil litros de água. O sargento Anderson Nunes traz outros detalhes. Começou esse incêndio por volta de meia-noite, e a primeira guarnição que teve no local fez o combate das chamas. E a estrutura da parte da frente está inclinada uns 30% para dentro do estabelecimento. E a estrutura metálica está toda arqueada, não tem condições de adentrar na edificação para fazer esse combate do rescaldo. Então, a gente está fazendo o combate de longe. E ainda tem muito material para queimar. Está controlado, mas toda hora dá regnição. Eu estou vendo aqui a situação da lateral, que dá acesso à boate. E eu vou fazer um arrombamento de uma parte, para tentar fazer esse rescaldo para extinguir essas chamas. Porque senão a gente vai ficar nesse combate novamente o dia inteiro. Enquanto não retirar esse material e revirar ele, que chama o rescaldo, a gente não vai conseguir extinguir essas chamas. Então, eu vou fazer isso.